Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, aonde vocês estiverem, e se não tiver bem, eu espero que fiquem, tá? Que nunca perca a esperança, nunca perca a fé em Cristo Jesus, tá? Porque é o único que realmente pode nos abençoar, nos ajudar, nos iluminar, nos guiar, tá? E Ele fala assim, ó, na Bíblia, na palavra dEle, que seja feito conforme a tua fé, como que tá a tua fé hoje, né? Como que tá a minha? Tá maior do que um grão de areia ou menor? Então, coloque nas mãos de Deus, tá? Creia, e tudo Ele fará, tá bom? E eu venho aqui com vocês através desse momento, momento único aqui, mostrar pra vocês umas bênçãos, umas maravilhas aqui, né? No sítio, aqui no Tijucas do Sul, um lugarzinho bem gostoso, próximo de Curitiba, tá? E eu quero, eu tava aqui, né? Meu irmão mora aqui, eu tava aqui parada, olhando aqui um pouquinho a natureza, olhando aqui assim, um lugarzinho assim, ó, ali em cima da minha casinha, tava aqui, eu vi um pezinho de planta, e eu observei, e eu vou mostrar pra vocês, olha só, gente, olha aqui, ó, deve ser laranja, tá? Mas olha o tamanho, tá? Ó, pequenininho, olha, e Ele já produziu, tem duas laranjas, ó, ó, tem duas laranjas, né? É bênção, né? De Deus, né? Tá vendo? Não importa o tamanho do pé da fruta aqui, ó, mas sim quem tá sustentando, tá? E o sustento vem do Deus Todo-Poderoso, tá? Que nada é impossível pra Ele, nada, né? Então, achei lindo isso daqui, quero mostrar pra vocês, e também esse dali é pé de repolho, tá vindo repolhinho lá dentro, tá vindo lá dentro o repolhinho, coisa mais linda, né? Tão pequenininho e tão cheio de folha, né? Depois tem mais ali, tá bom? Tem mais aqui que eu vou mostrar pra vocês, aqui outro pezinho de laranja, bem pequenininho, vou mostrar pra vocês, bem lindo, tá? Olha aqui que tamanho, tá mais carregado ainda, gente, olha só, tem uma, duas, três, quatro, cinco, cinco laranjas, olha só, tão pequenininho, mas já tá carregado, né? Que lindo, né? Deus ilumina, olha que lugar, gente, olha só, e o sol, né? Sabe aquele sol misturado um pouquinho com friozinho, né? Maravilha, né? Aqui é outro pé de repolho, ó, são tão pequenos e tão cheios de folha, ó, já tá, a caça daqui já tá grandinha, olha que lindo, ó, aqui, ó, quem não conhece aí, ó, pezinho de repolho, ó, ali, ó, repolhinho tá sendo formado, obra-prima de Deus, porque vai sendo formado tudo certinho ali, né? Os repolhos que a gente compra aí nas verdureiras, nos mercados, aqui, ó, não é feito pela mão do homem não, tá? É Deus que, que faz que, cada detalhe, outra ali, ó, mais aqui, olha aqui, tem mais também, um monte, né? Um milho, um milho que já tá seco, já foi dobrado, bem lindo, olha lá, que linda, não, meu irmão, meu irmão falando, socorro que tem lagartinha na folha de novo, não vou lá nada, daí, olha só, olha lá, que lugar lindo, 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 né? É isso, gente, eu tenho um vídeo aí que eu já fiz, já mostrando pra vocês aqui, uma vez, quando eu vi, né? Agora, tô aqui de novo, dividindo com vocês esse momento, né? Momentos únicos, né? Que realmente são únicos na vida da gente, cada vez que eu venho aqui, às vezes eu demoro dois, três meses pra vir aqui, quando eu venho, tá tudo diferente, tá? Então, nem um dia é igual o outro, nem um momento é igual o outro, tá? A diferença é nós viver eles, tá? Viver cada dia, cada momento, ali tem um cavalinho, ali, ó, que bonitinho, pra viver cada momento, tá? Viver cada dia, porque o Senhor cuida de todos os momentos, o Senhor cuida de todos os dias, e o que Ele quer que nós sejamos é agradecidos, tá? Agradecemos a Ele, vivemos crendo que dia após dia o Senhor nos dá vitória, que Ele já fez mais que vitorioso, tá? Só basta a gente acreditar todos os dias, é isso daí, tá? Vou ficar com vocês nesse vídeo aí, até aqui, tá aqui a estrada que vai lá pra rua, ali é a casa do meu mano, e assim, rodeado desse lugar lindo, verde, maravilhoso, gostoso, fresquinho, no mesmo tempo um sol, e olha pro céu azul, e só manda glória pra Deus, por quê? Porque Deus é perfeito, a natureza é linda, e é Ele, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Abraço, gente, fica com Deus.